E aí E aí E aí E aí, deixa eu dizer, que eu acordei me batendo aqui assombrado, me batendo, batendo, sabe aqueles sonhos, toda vez que eu durmo à tarde eu sonho. E aí, eu sonhei, disse assim, que uma amiga minha tinha perdido o emprego e ela veio falar comigo. E aí, disse, não, venha, e que esse prédio que eu dou aqui era como se fosse minha casa. Aí, eu disse, não, venha começar comigo e tal. Aí, ela veio, 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 eu sou o namorado, meu namorado todo mala, sabe, tudo assim, não olhava nos olhos, não sei o que, tudo, falava com ele, de boa, velho, de boa. Sabe, ficava assim? Ficava assim, meu irmão, aí eu acordei, olha que sonho doido, aí eu acordei, meu sonho, essa amiga minha descia, já vou, se tiver alguma coisa pra mim, que pode me dizer que eu vou querer trabalhar. Mas, já tá bom, eu fui a vida, aí eu fui dormir, aí eu acordei com o Cava, escalando o prédio, ela saiu, ficou tapeando, o Cava escalando o prédio, daqui a pouco, ele vem, fica jogando a minha armada pra ela, e fala que sonho, que coisa maluca, fica jogando a minha armada pra ela, sabe, de cima do pão, a malcura do caralho, só que não amassava ela, não, aí ela, pum, jogava, ah, aí ela pegava, assim, custei com as unhinhas dela, e aí, daqui a pouco, minha joia, às vezes, relógio, não sei o que, pronto, eu saí com os dois, roubava, e ele saia nua, aqui, gritando por eles, meu Deus, lagando, pega minhas coisas, lagando, aí eu acordei, me batendo, assim, sabe, meio que recrutando pra ele correr atrás, já, diga aí, pra que ele subvencionou. Aí, o que é pior, que essa amiga minha tem uma cara de quem rouba da porra, sem querer julgar, ela tem, cara de quem rouba, não vou mentir, aí eu fiquei me perguntando, senhor, eu não vou ficar olhando pra ela, achando que realmente ela seria capaz. Não tem aquelas pessoas que a gente sabe que rouba, né, a gente olha pra cara da pessoa e diz assim, hum, você rouba, a pessoa tá conversando com você, melhor de coisa ali, pá, 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 contando histórias, abafando, você vai ficar, no seu pensamento, tipo assim, hum, você rouba, sabe, não tem aquele povo que a pessoa, mas tem cara de quem rouba. Acaba mais não, tá caro. Aquela árvore ali não tinha não, o que é aquilo ali, Júnior? Hum? Hein, Júnior? Oi? O seu tempo. Que árvore é essa aí que botaram? Essa é uma exposição que eles colocaram em 10, tem 10 dias. É mesmo, olha, foda, hein? Será que é um bom saco, hein? Eu não consigo parar de olhar pra ela, nenhum povo conseguiu pular stories, ó. O que é que ela tem demais? Rapaz, o cheiro de maconha que tá aqui nessa cidade é terrível, viu? Que é legalizado. Tem uma velha ali, trombando ali, fazendo... Cheiro, quando você vai, é cheiro de maconha. Fortíssimo, fortíssimo. Todo lugar vendo, o chá, o tamo assim, os dedão. Ai, tá sentindo esse cheiro? Que foda é, também. Forte, né? Fica de tabela aqui, viu? É, é, é. Todo lugar. Tabela, ó, ó, ó. Tá por aqui, miiii. Tá por aqui, ó. Cê tirou o pastor de casa. Tirei, meu filho, graças a Deus. Mostrei na câmera, pelo amor de Deus. Primeira vez que vocês aqui é. Foram dois anos tentando. Tá vendo? Vamos que lá passear. Não, primeira vez aqui, mas quem diria. Diga aí. Oi, Nordestina aqui, ó. Eu já estou a caráter. Ah, tem que curtir. Olha o tamanho dessa escada rolando do metrô, ó. Vinge, minha amiga. O cabelo ainda vai dando pulinho. Meu amigo, ó. Olha. Ó, o papo aquele aí. Para os dentes, o homem. Quanto tempo? Quanto tempo aí? Quanto tempo aí? E aí, se você já está um tempo, você foi embora de Maceió, não foi? Diga. Diga. Vamos lá. Vamos lá. Aquela terra maravilhosa. Agora tem que fazer fotos pelo mundo. E quando casam? Vamos casar esse ano. Vamos casar esse ano? Mas o professor tem que me pedir de novo. Eu acho que faz... Tem que pedir não, foi? Você pediu com um. Eu pedi muito feio. Eu pedi na primeira semana que encontrei ela. Minha amiga estava na hora aí, na hora que ele pediu, ela... Não, você está falando sério? Você está zoando? Não, você está falando sério? Você pediu com um, velho? Eu fiquei nervoso. A gente estava lá em São Paulo. Aí eu ajoelhei assim e tal. Aí eu fui pedir ela em casamento. Não, a gente vai fazer pose de casal. Sim. Aí ele falou assim, não, não vamos fazer pose de casal, não. Vamos fazer pose de noivado. Aí eu falei assim, você tem que pedir. Mas ele estava com uma aliança, pelo menos? Estava. Estava. Aí eu cheguei, tirei a aliança, né? Aí coloquei nela. Quando eu coloquei nela, aí a menina fez assim, isso é sério? Eu falei, é sério? Ela não está acreditando, não. Não, ela está acreditando. Aí eu, não, isso é verdade. Aí eu comecei a ficar nervoso, gaguejado. Pior que ele ajoelhou, ele falou pose de noivado. Ele ajoelhou e falou pose de noivado. E aí? Você tem que pedir. Aí ele abriu assim e ficou assim. Eu falei, velho, você tem que pedir. Não, Catarina, Catarina não é você, mas apaixonou o homem, viu? Largou tudo, meu irmão. Cidade, todo mundo foi-se embora. Vamos ao melhor, né? Vem aí. Vamos de bailar contra a menina. Eu também. E Catarina é mineira, é Catarina? Eu sou. É, qual lugar? Valadares. Governador Valadares. Ah, conheço muita gente lá. Valadóres, por favor. Ela quase não entra aqui. Você acha que ela ia, mas não ia voltar. Ei, o povo tudo de Valadares vem pra cá, né, meu irmão? O que é, hein? Mas o povo quase que me negou, meu irmão. Isso, eu fiquei brava com ele. Eu tava fazendo as minhas perguntas, comecei a ficar brava. Mas isso é uma coisa curiosa, sabia, do povo de Valadares. A maioria vem pra cá, pros Estados Unidos, né? É, mas não volta, né? É, e fica, né? A barra ia ficar aqui. Ele não ia deixar. Coisa boa, viu, você? Olha que dia lindo. Que dia lindo. Bom lugar pra ler um livro. Aí vocês ficam filmando as coisas. Mas é filmar só prédio, viu, meu irmão? Tem muito que filmar, não. Prédio, é o estilo do povo, entendeu? Olha, todo mundo assim parece que tá no estilo de moda. Sempre tem alguém muito mais bonito, mais elegante que você. É babado, viu? Você sempre fica se sentindo nada. Impersonal. Olha. Sim, eles vão casar na igreja e tudo, é? Não, eu quero casar ao ar livre. Ah, tá, mas tem que ter essa questão da igreja. O que é que acontece? Porque vão tirar a mulher da casa dos pais e não levar na igreja, né, Mari? Com certeza. Muito bem. Sabe uma coisa que eu fico olhando aqui? O povo daqui. Vocês não ficam, não? Eu gosto de ver mais gente do que prédio e coisa. Essas exóticas, né? É, mas é um exótico bonito, né? Olha a marra do rapaz. Minha Catarina, você tá falando que é do Rojo? Oi, gente. Tirei o Carlinhos do Rojo. Rojo Rojo, que eu tava andando, aí trouxe ele pro metrô. Vamos ver, viu? Ah, coisa linda. Vê se você lembra as vãs lá em Penedro agora. E chegaram aonde, né? É? Não, eu vou te contar, viu? Catarina na poça, Davi na foto, Carlinhos deitado nesse cara. Eu vou postar esse, né? Olha isso aqui. Cara, eu tava aqui conversando com o pessoal, né? Disse, hoje é um dia triste, sabe por quê? Tipo, pra quem gosta de Rita Lee, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre tava colocando as músicas dela aqui. Sempre, sempre. É uma cantora que eu gosto muito. Muito, muito mesmo. Eu digo, só música boa, cara. Eu vou homenagear ela, pelo menos aqui nos meus stories, porque assim, todo mundo ama e conhece. Deixa eu botar algumas dela aqui. Olha isso aqui. Cara, eu tava aqui conversando com o pessoal, né? Disse, hoje é um dia triste, sabe por quê? Tipo, pra quem gosta de Rita Lee, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas eu sempre tava colocando as músicas dela aqui. Sempre, sempre. É uma cantora que eu gosto muito. Muito mesmo. Eu digo, só música boa, cara. Eu vou homenagear ela, pelo menos aqui nos meus stories, porque assim, todo mundo ama e conhece. Deixa eu botar algumas dela aqui. Eu queria saber da Rita se os dias de loucura acabaram ou só diminuíram de intensidade. Loucura de quem? Minha? Minha própria, minha, myself, pessoal? Faz dois anos, bicho, que eu tô ca... Ei, gente. Isso incomoda de toda hora eu estar mostrando isso aqui pra vocês, porque assim, eu venho pra cá pra ficar vendo isso, viu? Minha televisão é isso, assim. Já, vai, aproveita, faz um pedido logo de prosperidade, vai, que essas coisas funcionam. Pensa aí na sua cabeça. Porque quando é que tem energia daqui, que vai pra aí e dá um curto circuito, vai. Se não for pra frente, também não vai pra trás, não. Se não for pra frente, também não vai pra trás, não vai pra trás. Obrigado.